Eu, eu, eu por baixo e tu por cima Eu por baixo e tu por cima Se tu, se tu vim por cima Se tu, se tu vim por cima Se tu, se tu vim por cima Eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia, que delícia Olha só como que ela vem Ai, que gostoso Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo soca Soca, 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 soca Aquela soca Menor te pega de quatro merros Puxa teu cabelo, merro Menor te bota de catu mesmo Puxa teu cabelo, merro Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Ela chega na treta pedindo soca Soca, 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 soca Saco, soca, soca, soca Quora na treta pedindo soca Toca, 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 toca Toca, saca Saca naquela soca Soca, 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 soca Soca, saco, saco naquela soca приложitando soca Mas já é malvadão mesmo Mas é malvadão mesmo Minha noite pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Minha noite bota de quatro mesmo, puxa teu cabelo Mas é malvadão mesmo Mas é malvadão mesmo Eu por baixo e tu por cima Eu por baixo e tu por cima Se tu vim por cima Se tu vim por cima Se tu vim por cima Eu vou te macetar Que delícia isso Ai que gostoso Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas é malvadão mesmo Mas é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo soca Soca, 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 soca naquela soca Minha noite pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Minha noite bota de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Mas é malvadão mesmo Mas é malvadão mesmo Ela chega na treta pedindo soca Soca naquela soca Soca, 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 soca naquela soca Ela chegou na treta pedindo soca Saca naquela soca, saca, saca, saca naquela soca Chegou na tenta, tá dividindo, saca Nós é malvadão, men, nós é malvadão, men Minha nota se pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo, men Minha nota se bota de quatro mesmo, puxa teu cabelo, men Nós é malvadão, men, nós é malvadão, men